É uma moleza, a liquidação da paga, sai tudo pela metade do preço, corra pra aproveitar. Você vai encontrar a linha social, a linha mais esportiva, a roupa gostosa pra você sair à noite e o importante é que é tudo, gente, pela metade do preço. E ó, tem algumas peças abaixo do custo aqui. Esses casacos que custavam R$ 49,99 por apenas R$ 14,99 é pra você comprar um monte, renovar o visual, paga em quatro vezes sem juros. Tem dinheiro agora, não? Tem problema, não? Eles seguram o primeiro pagamento pro dia do seu pagamento, tá? Entre em contato voando, Rua Doratório, 1074, na Moca. Tem Santana, tem São Bernardo, o telefone é 6606-8668. Para os tamanhos grandes, do 46 ao 58, é aqui.